Olá pessoal! Hoje Cris está trazendo para vocês uma arte bem bacana, gente. Vamos trabalhar gesso. Olha que peça linda, gente. Então eu peço licença a todos agora para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, para ensinar esse trabalho massa a vocês. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Se vocês quiserem saber como foi feito esse trabalho maravilhoso de pintura, fica comigo. E aqui está o nosso elefante. Ele estava todo branquinho apenas no gesso. E aí eu apliquei uma tinta preta, gente, spray. Se você tiver qualquer outra tinta e quiser trabalhar com o pincel, fique à vontade, tá? É só pintar e pronto. E ficou assim. É rápido. A tinta spray, gente, não é uma tinta cara e ajuda muito, tá? E aí vamos trabalhar também com essa tinta cromada, mas isso é mais adiante. Eu mostrei para vocês essa manta aí de meia pérola. Eu comprei super barato. Eu cortei esse quadradinho, ó, gente. Vou colocar na frente do elefante. Eu não vou acrescentar muita coisa, pois o elefante, gente, já veio todo trabalhado. Então se a gente colocar muita coisa, não vai ficar legal. Mas se o seu for um elefante todo lisinho, fiquem à vontade, tá? Eu achei a necessidade de colocar uma tirinha de meia pérola, meia pérola, aí atrás do elefante. E aí eu começo a fazer a colagem. E ficou assim. Eu tô gostando, viu, gente? Esse trabalho tá super simples. Tá muito gostoso de fazer. Aí eu peguei agora a pérola, tá? Cortei uma por uma e fui colando em cima. Agora peguei três pérolazinhas e coloquei aí na frente. Nesse momento eu tô brincando, eu tô à vontade, tá? Aí a gente começa a imaginar coisas e aí a gente vai colocando, ó. Sempre usando a cola quente pra isso. Tá aderindo muito bem. Tô gostando. Então vamos continuar o nosso trabalhinho. E aí, você tá curtindo? Então vamos continuar, porque vai ficar melhor ainda. E olha como ficou o nosso trabalho, gente. Olha que bacana. Tô amando. Agora vamos pintar, né? Vamos pintar com a tinta cromada. Olha pra aí. É só ir lá fora e pintar. Todo mundo já sabe como se faz. Então eu vou lá fora e já volto. Pronto. E aqui estou eu com esse trabalho massa. Que brilho lindo. Parece um elefante de metal, gente. Não parece que isso aí é gesso. E se vocês repararem, eu não tô tocando muito, muito nesse nosso trabalhinho, gente. Porque eu li, tá? Na instrução da tinta, que é melhor a gente tocar na peça depois de três horas, tá? Pra evitar que fique manchado. E olha que coisa linda. Espero que vocês tenham curtido, gente. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam do like. E até a nossa próxima arte. Tchau, tchau.